Música Boa noite, eu sou a Mari, nós estamos aqui no programa Garagem 51 Estamos aqui na frente do Bar Opinião, hoje para o show da banda Little Joy Vamos ver se a gente consegue achar os músicos para eles nos darem uma entrevista A princípio a banda não está falando com a imprensa, mas a gente vai tentar até o final da noite Música Vamos ver se a gente consegue encontrar os músicos aqui no backstage, porque está difícil, vamos ver o que segurança acha por aqui E aí o Little Joy já chegou? Já chegaram Já chegaram Então, já chegaram, vamos ver se a gente consegue na saída E aí, é mais fã Los Hermanos, Strokes ou a junção Little Joy? Olha, é difícil, mas Los Hermanos e Little Joy Como é que descobriu a banda? Era fã de Los Hermanos? Era fã de Strokes? Procurou na internet? Não, Bah, Los Hermanos para mim, dentro de uma certa representatividade musical, para mim é das melhores bandas da última década, certamente E te diria das melhores, eu acho, da produção da música nacional Esse posicionamento entre as dez assim, minha certa E Strokes, puta, né? Baita referência a banda, então tem que vir coisa boa, posso queimar a língua, mas acho que tem que vir coisa boa Porque a gente já viu de material, assim, e deixa à vontade Prefere Los Hermanos ou Strokes? Little Joy Tá com expectativa para o show louco, para ver o Amarante, né? Louco, louquinho Vamos curtir o show, então? Muito Amarante, né? Amarante, doutros show Uma música Vamos ver se a gente consegue uma entrevista com os caras Na saída que o Luís está lá, o segurança já nos deu entrevista, vamos ver se agora vai rolar Começa do Luís para o programa Garagem 51, ele vai deixar a gente entrevistar aqui o Guilherme Você era o produtor? Sim, sim, sim E como foi o produtor? Foi muito divertido, eu quero dizer, eles são meus amigos É o melhor trabalho que você pode fazer Você é como uma família de músicos na Califórnia? Sim, eu diria que sim Uma vez que nós começamos, nós estávamos sempre Vocês gostam muito de falar com o Dribble ou o Binky? Sim, sim Então se você vê eles, eles estão aqui Ok, eu vou enviar eles Nós estamos esperando eles Obrigado, muito obrigado É um prazer Obrigado Eu amo eles É um prazer 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 Bom, é isso aí, o programa Garagem 51 finalmente conseguiu uma palavrinha com os Little Joy Apesar dessa confusão E eu consegui um autógrafo A Cris conseguiram um autógrafo Então todo mundo ficou feliz Até a próxima Falou Abraços Tchau!